Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivânia Menezes, consultora de beleza Natura e Avon e hoje eu vim mostrar pra vocês a minha primeira abertura de caixa do ciclo 11. É isso mesmo pessoal, ciclo 11 começou ontem e ontem cedinho eu fiz o meu pedido e hoje cedo também chegou e parabéns a Natura pela rapidez e agilidade. Claro pessoal que tudo depende de onde você está, então eu moro em São José dos Campos e não fica tão longe, acredito que não fica tão longe do CT, então deve ficar duas, três horinhas, então por isso chega rápido, tá gente? Como aqui no Vale do Paraíba tem muita rotatividade, muitas vendas, são muitas consultoras, então acredito que por isso chega muito rápido. Então sem mais delongas, vamos lá abrir. Aqui foi um pedido de kits, praticamente a maioria foram kits, poucos vendidos, a maioria eu apostei aí para o dia dos namorados, para ver se a gente vende, até porque a gente está com dificuldade que está vindo uma revista só, pelo menos aqui para a gente, então está muito difícil, a gente não consegue comprar a revista. Então vamos lá. Eu queria mostrar para vocês, antes disso, o meu batom, batom de una, na cor cereja, é um intransferível, ele não borra, ele hidrata, ele tem longa duração, essa cor pessoal, infelizmente ela veio por pouco tempo, ficou a cor cereja e atualmente é uma das minhas preferidas, então eu tenho um, já deixei um guardado para quando ele acabar, mas eu amo demais essa cor e sou apaixonada por essa coleção de una, tá? Então fica aí a dica para você que procura um batom de longa duração, hidratante e que não borra, tá? Então vamos lá. Pedido de kits eu fiz mais ou menos uns 411 pontos, então foram 537 pontos no total, que eu pedi mais outras coisas, e um boletinho de R$2.309,00, então vamos lá. Aqui sabonetes dos kits essenciais, tá aqui 2, 4, 6, Pessoal, eu notei que na próxima revista do ciclo 12 também tem esse kit essencial, pelo mesmo valor de R$159,90,00, porém não vem o sabonete, então para você que acha que vai vender, de repente é melhor você já garantir, é esse kit no ciclo 11 que vem o sabonete, tá? Um batom una, esse aqui é venda, é o Rouge 6M, é o que eu falei para vocês, que ele é ótimo, maravilhoso mesmo, um batom da linha Faces, da linha Matte, Esse aqui, pessoal, é de kit, Senhorene, creme de barbear e pós-barba, esse ainda vem o delcorporal. Pessoal, uma coisa bem legal também, eu não sei se está nesse, porque infelizmente não, eu não estou vendo muita revista, porque nem está comigo, mas eu tive a oportunidade de comprar dois kits do próximo ciclo, então foi dois kits do Natura Homem, que estava disponível para compra, mas estava limitado a dois, e dois kits do Kayak, então eu acredito, se não me falha a memória, esse deve ser do kit, mas a gente vê depois. Então, dois delcorporal do Natura Homem. Gente, como está lindo esse delcorporal do Sintonia Noite, olha só que embalagem linda, ó, então é daquele kit que vem dois delcorporal, por R$54,90, então aqui são três do Sintonia, deve ter mais aí. Três del do Biografia, esse deve ser de kit também. Essencial, então, do kit também, bem tradicional, dois, quatro, seis, por enquanto eu acho que eu pedi dez, tá? Porque essencial, gente, vende, e vende o ano inteiro. Então, essas duas colônias aqui já é daquele kit que eu falei pra vocês que tá no ciclo doze, tá? Então, tá aqui. O delcorporal do Sr. N, do kit, ou você vende o kit, ou você vende separado, aí depende muito de como, né? Três del do Moura Rigor, também é do kit que vem os três dels, que vem os três dels, tá aqui. Delcorporal do Essencial Tradicional, então aqui são dois, três, quatro, e seis. Pós-barba, do Essencial também, do kit, dois, quatro, e seis. Então, mais seis aqui de kit. Natura Homem. No resgate, pessoal, dos pontos, eu cheguei até aquela linha dos treze pontos, então, que eu me lembre, eu pedi um creme de barbear nos treze pontos, que não podia, pedir sabonete, infelizmente, eu digitava o código, e não entrava, então, pode ser que mais pra frente, mude, eles mudem, mas, eu só consegui pedir, os produtos que lá estavam, não consegui digitar código, e pedir diferente, tá? Então, pedi creme de barbear. Esse aqui é de kit, desodorante hidratante do Natura Homem, aqui, pra vocês verem bonitinho, o Natura Homem, não tenho que falar que é uma linha homem mesmo, homem, homem mesmo, muito boa, maravilhosa essa linha. E aqui são sacolas, então, uma, duas, três, quatro, cinco, e seis, seis sacolas da P, que são as de presentes, presentes, aqui tem o, nossa, ela não vem mais colorida, como era antigamente, então, aqui, uma, duas, três, da PP, a caixa presenteável do Sr. N, está linda essa caixa, né, gente? e essa aqui é a caixa presenteável do Natura Homem, daqueles dois kits, então, veio duas caixas, e vamos lá, vamos para a próxima caixa, muita coisa, mas vamos lá, gente, rapidinho a gente acha. Esses dois aqui, é do kit, do próximo kit, do ciclo 12, tá, do kit caiaque, então, como eu falei para vocês, conseguir pedir dois, então, está aqui as duas colônias, Natura Homem, dois em um shampoo, é de kit também, esse shampoo é maravilhoso, apesar de estar escrito, Natura Homem, mulher também pode usar, porque eu uso aqui, meu marido põe, e ele é muito bom para o meu cabelo, mais dois, shampoos Natura Homem, do kit, dois sabonetes Natura Homem, também do kit, também uso, junto com meu marido, e amo, sou uma pessoa apaixonada, pelos produtos da linha, mais dois, Del Corporal do Sintonia, também daquele kit, dois, Del Corporal, Natura Homem, também deve ser do kit, creme de barbear, Natura Homem, é de kit também, é um creme muito bom, até meu marido comenta, que quando usa ele, nem precisa de pós barba, porque já fica super, hiper hidratado, então, está aqui uma ótima dica, mais um, mais um Del Corporal do Sintonia, mais um Del Corporal do Moura Rigor, um hidratante mamãe e bebê, mais quatro batons líquidos, da linha Faces, esse estava com bom desconto, estava saindo R$10,90 cada, mais um, também da linha Faces, do presente Kayak, está aqui, eu amo miniaturas, está aqui as duas miniaturas, 25 ml, mais dois Del Corporal do Natura Homem, aqui é do, do kit do Kayak, então, dois Del Corporal, tinha também aquele kit do, do Kayak, de Del Corporal, mais shampoo, cabelo e corpo, então, está aqui, Del Corporal, mais shampoo, cabelo e corpo, dois kits, e dois Del, provavelmente, é do outro kit, que eu pedi, do próximo ciclo, mais aqui, três shampoos, cabelo e corpo, Del Corporal, Biografia e Kayak, mais Del Corporal do Biografia, Quanto Del, hein, gente? Mais Del Corporal do Humor a Rigor, também do kit, mais creme de barbear, Natura Homem, mais caixa de sabonete, Natura Homem, que é do kit, vamos lá, agora, gente, eu aproveitei e pedi, porque assim, eu não tenho aquela habilidade, que muitas de vocês, consultoras, tem, de estar montando caixinha, fazendo embalagens bacanas, e eu aproveitei e pedi, dez sacolas presenteáveis, então, duas, cinco, seis, sete, oito, nove, a outra deve estar por aí, essa aqui, pessoal, é a caixa, duas caixas presenteáveis, do presente Kayak, o presente Kayak está lindo, está no ciclo doze, e mais uma caixinha se foi, vamos para a próxima, essa aqui está bem pesada, foram cinco caixas, pessoal, então, muita paciência, obrigado por vocês estarem comigo, se não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu joinha, e eu queria comentar com vocês também, às vezes a gente reclama que não consegue empório, claro, é difícil mesmo, ultimamente, só que às vezes a gente pode fazer o nosso próprio empório, por exemplo, esse hidratante aqui está saindo R$16,40 na revista para o consumidor, tirando o nosso descontinho, ele vai sair em preço de empório, ou até menos, porque eu comprei nessa semana mesmo, um hidratante do Avelã e Cassis, que já saiu de linha, até mais caro, e nesse para mim, saiu até mais barato, tirando a minha comissão e tudo, então, às vezes a gente faz o nosso empório, ou pegando da revista mesmo, ou pedindo pelo digital, Então, esse aqui, refil do hidratante cereja e Avelã, foram dois, quatro, cinco, Avelã e Tâmara e Canela, desculpa, foram dois, três, que Tâmara e Canela é maravilhoso, não é, gente? Cinco, então, aqui completou as dez, dez sacolinhas que eu pedi, e mais essas sacolinhas, é dos kits que vêm, né, com sacolinhas, pedi promoção, pedi promoção, a mora vermelha e jabuticaba, tá aqui, sabonete líquido, ganho refil, pedi três, então, tá aqui dois sabonetes, três sabonetes, tá aqui, e os, três refis, caixa de sabonete nos pecã, essa foi do sarrafo, tá, gente? Então, esse aqui veio, obrigada Natura, do nosso sarrafo, dos kits, hidratante, que veio agora, né, exclusivo, se eu não me engano, só nesse ciclo, então, veio, foi pedido essa promoção, hidratante, mais refil, tá aqui o hidratante, depois eu mostro os refis, veio também, exclusivo, neste ciclo, fazia tempo que não vinha, a, o sabonetinho, da linha Mamãe Bebê, com a saboneteira, então, tinha dois vendidos, e eu pedi mais um, três, então, já se foi mais uma caixa, vamos para a próxima, vamos ver o que temos aqui, aqui está o refio do hidratante, framboesa e pimenta rosa, dois sabonetes, framboesa e pimenta rosa, é um cheiro maravilhoso, gente, ah, infelizmente, não tem mais, mas aqui a gente usa, e adora esse cheirinho, Bel Corporal, primeiro humor, meu primeiro humor, esse aqui é da promoção, compra e ganha o refio, então, aqui temos dois, mais uma caixa se foi, vou abrir um espaço aqui, para ir colocando as caixas, colocando os produtos, então, vamos para a última caixa, gente, finalmente, vamos lá, olha só quem está aqui, essencial intenso, então, aqui são dois corporais, essencial intenso, eu queria falar um pouquinho, para vocês, infelizmente, não veio a Del Colônia, mas aqui o meu marido tem, gente, isso aqui é maravilhoso, eu não entendo, porque que a Natura, tirou de linha, ele é um amadeirado, com notas de sândalo, e ele, assim, não precisa você, borrifar muito, umas quatro, cinco borrifadas, ele já, você já fica com ele, o dia inteiro, tanto projeção e fixação, maravilhosa, e, felizmente, o meu marido, tem, para a minha alegria aqui, e ele está pedindo, um kit desse, é dele, tá, então, aqui, mais um Del Corporal, do intenso, esses aqui, é do kit, do essencial tradicional, é o, pós barba, são dois, mais um Del Corporal, do essencial tradicional, do kit, gente, esse cheirinho que fica, do essencial intenso, é divino, viu, aqui, é um, pós barba, do essencial tradicional, mais um Del Corporal, do essencial tradicional, dos kits, esse aqui, é do sarrafo, o hidratante, ameixa e flor de cerejeira, então, foi do sarrafo, é kit, homem essence, esse aqui, é o, shampoo cabelo e corpo, daqui, são dois, foi vendido, mais dois, Del Corporal, e aqui, está, as duas, caixinhas, do kit, que eu acabei de mostrar, do homem essence, aqui, mais Del Corporal, do essencial tradicional, eu apostei muito, pessoal, nesse kit, a lucratividade, estava boa, e a gente pode vender, né, ele avulso, vende a colônia, separada, depois, monta kit com os demais produtos, aqui, é o pós-barba, do essencial intenso, e o pós-barba, do essencial tradicional, a caixinha aqui, do intenso, dois, eu vendi um, para o meu marido, mais um outro, e vou deixar um aqui, para a pronta entrega, aqui, é o, pós-barba, do intenso, mais o creme de barbeado, do intenso, essencial, mais o creme de barbear, do essencial intenso, maravilhoso, aqui, dois refis, do macadamia, que também estava com aquele descontão, pontão, 16,40, esse eu pedi, porque tem saída, esse, olha que legal, gente, veio a amostra do, Natura Homem, Emocione, que bacana, vou experimentar, e veio a amostra, do essencial tradicional, dessa vez, infelizmente, não teve, troca de vale pontos, mas, tinha aquela promoção, compra um, um kit, ganhe, amostras, então, veio bem poucas amostras, eu acho que só essas aqui mesmo, só, infelizmente, então, mais, dois sabonetes, do essencial, mais, dois sabonetes, promoção, Del Corporal, caiaque feminino, compre o Del, ganhe o refil, então, um, foram, dois, um vendido, e um para deixar, também, em pronta entrega, eu estou bem atrasadinha, nos kits, então, esse fim de semana, eu vou começar a montar, ainda, precificar, e também, estava esperando chegar, esses aqui, que daí, eu tenho um volume maior, de kits, para montar, então, mais dois, Del Parfando, o essencial, mais dois, Del Parfando, o essencial, aqui, para ajudar, a melhorar, a educação, do nosso país, comprei o produtinho, do Crê para ver, né, estou retomando, aí, procurando, comprar, sempre, os produtos, da linha, del corporal, do biografia, feminino, esse aqui, eu acho que foi do sarrafo, gente, foi sim, foi do sarrafo, então, está aqui ele, e, para terminar o resgate, de vale pontos, que foram 13 vale pontos, eu pedi, três refis, do Sr. N, como eu já falei, para vocês, sempre tem, em pronta entrega, porque sempre tem, em procura dele, então, produtinho aqui, que não pode faltar, nas minhas prontas entregas, aqui, del corporal, do Humor, que era do Compre e Ganhe, e aqui, são as demais sacolas, dos kits, e, gente, ufa, acabou, por hoje é só, agradeço a todos vocês, um grande abraço, e, até a próxima! E aí, E aí,